Chave Curavações, gravando tudo Autocalho, meu rei Bora, menino! Hello, hey baby Tô te ligando para por recorrida Vamos sair, tomar um galopar Afogar a magra e depois de BH Tá, e daí? Ah, sei lá Uma pousada para a gente relaxar Camarretando para a gente namorar E hoje a noite vai ser nossa Toma primeiro Te levo pra dançar Chame pra namorar Falou, você é todo calento Te levo pra dançar Te chame pra namorar Falou, você é todo calento Te levo pra dançar Te chame pra namorar Falou, você é todo calento Te levo pra dançar Te chame pra namorar Terei teu amor internamente Vamos lá Hello, hi baby Tô te ligando para por recorrida Vamos sair, tomar um galopar Afogar a magra e depois de BH Tá, e daí? Ah, sei lá Uma pousada para a gente relaxar Camarretando para a gente namorar E hoje a noite vai ser nossa Toma primeiro Te levo pra dançar Chame pra namorar Falou, você é todo calento Te levo pra dançar Te chame pra namorar Falou, você é todo calento Te levo pra dançar Te chame pra namorar Falou, você é todo calento Te levo pra dançar Te chame pra namorar Falou, você é o seu amor Internamente R.A.Motors e Boeiras 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 R.A.Motors 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 É a partição pra dar, expedito de rogações Reclama pra quê? Eu moro lá no céu Bebendo feita uma bola, beba de quem é o pincel Reclama pra quê? Eu moro lá no céu Bebendo feita uma bola, beba de quem é o pincel Já reclamaram de quê? Eu moro lá no céu Bebendo feita uma bola, beba de quem é o pincel Para a Gonzaga, meu rei Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também A minha faculdade é gastar o que ele tem Só ando de ferrar, um sorrisinho da usina Meu pai tem um povo de força e gasolina Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também A minha faculdade é gastar o que ele tem Só ando de ferrar, um sorrisinho da usina Meu pai tem um ambeiro de força e gasolina O porto do meu pai é um posto profundo Que ele não acaba, né? Se acaba o mundo O porto do meu pai é um posto profundo Que ele não acaba, né? Se acaba o mundo Reclama pra quem? Eu moro lá no céu Até não fechar uma bola melada que nem é de céu Reclama de quem? Eu moro lá no céu Até não fechar uma bola melada que nem é de céu Reclama de quem? Eu moro lá no céu Até não fechar uma bola melada que nem é de céu Reclama a riqueira, tomaram lá no céu Tentendo beijar uma bola, melade que nem um pincel O pai tá trabalhando, eu trabalho também A minha baguça pega o carro que eu tenho Tô dono de ferrado, duesteiro, laudina Tô fazendo uma vez de pôs de gasolina O pai tá trabalhando, eu trabalho também Tentendo beijar um carro que eu tenho Tô dono de ferrado, duesteiro, laudina Tô fazendo uma vez de pôs de gasolina O fúrgio do meu pai é um bôs profundo O fúrgio do meu pai é um bôs profundo O fúrgio do meu pai é um bôs profundo Veio ou não acabado, é assim acabar o mundo Reclama de quê? Eu moro lá no céu Bebendo beijão ao meu lado, quem é o pincel? Bebendo beijão ao meu lado, quem é o pincel? Reclama de quê? Eu moro lá no céu Bebendo beijão ao meu lado, quem é o pincel? E no próximo domingo, dia 23, os maiores eventos lá em Gênesis do Belém Lá no meu amigo Antônio Carlos, lá tem Miri Araújo Lera o show, levanta a saia, opção musical e arte musical Lá no Gênesis do Belém, no próximo domingo Lá no Gênesis do Belém, no próximo domingo Lá batejada tá rolando, meu paredão Já tá rolando, as meninas tá lançando E o cavalo todo rolando Vai e desce do cavalo pra cantar, meu paredão Vai e desce do cavalo pra cantar, meu paredão Vai e desce do cavalo pra curtir, meu paredão Vai e desce do cavalo pra cantar, meu paredão Vai e desce do cavalo pra cantar, meu paredão Vai e desce do cavalo pra cantar, meu paredão Vai e desce do cavalo pra cantar, meu paredão Vai e desce do cavalo pra cantar, meu paredão Alô Deus, me diga que com tela cê fez ela Porque Deus me olhou a boca dela Começa a ser no bar, mas não, 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 não Atende essa minha coração Vamos fechar assim, faz ela se apaixonar por mim Foi Deus que te fez, perfeitinha assim Já tô vindo uma felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez, perfeitinha assim Já tô vindo uma felicidade sorrindo pra mim Alô Deus, me diga que com tela cê fez ela Se você te desenhou a boca dela, será que você virou na perfeição Vou te dar, perfeitinha assim Não, 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 não Não, 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 não Começa a ser no bar, mas não, 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 não Vamos fechar assim, faz ela se apaixonar por mim Foi Deus que te fez, perfeitinha pra mim Já tô vindo uma felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez, perfeitinha assim Já tô vindo uma felicidade sorrindo pra mim Valeu Diego, meu rei Bora eles Bora Cláudio Seus atrasos amorosos me apagam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive outro amor, mas nunca tive amor E por isso me deixou Coração calejado Tenho medo de se machucar Coração calejado Cê tem que até de novo, tem que me aceitar Vista em me amar com força Nossa merda na nação, cê é outra E se for pra ter assim me esqueça Cê quer mesmo pra você prometa Vista em me amar com força Nossa merda na nação, cê é outra Vista em me amar com força Vista em me amar com força Vista em me amar com força Nos afetos amorosos me afasta de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive a nossa boa, nunca tive amor E é por isso que eu te vi Coração calejado Morre de medo de se machucar Coração calejado Se eu bem quieta de novo, eu tenho que me escutar Se é prazer me amar com força Nossa obsessão vai ser outra E se for prazer se esqueça Se quer mesmo pra você, prometa E se for prazer me amar com força Nossa obsessão vai ser outra E se for prazer se esqueça Se quer mesmo pra você, prometa Antônio Durico Do paredão do repartamento Brotar, repartição, brotar Olha o Tônio Durico Tarece que a gente chegou voando Mas não vi azar em você E infeliz que assim eu tô sonhando E se eu tiver, o que vou fazer? Se eu te beijar, se eu gostar E se eu ver Vem no caminho andando pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu doido? Muito bem Chega, não precisa mais mandar ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu doido? Muito bem Chega, não precisa mais mandar ninguém Tiago Gravações Será que você ficou voando Mas não vi azar em você E infeliz que assim eu tô sonhando E se eu tiver, o que eu vou fazer? Se eu te beijar, se eu gostar E se eu gostar Meu caminho andando pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu doido? Muito bem Chega, não precisa mais mandar ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu doido? Muito bem Chega, não precisa mais mandar ninguém Bora, barra, as motos De nova luz Uh, vamos Bora, ratinho meu rei Dança o nome é meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa É tanta beleza Eu não sei o porquê Você me dava atenção Então me escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é tão grossa Sou nossa, doutor Com pouco de dinheiro Não tenho dinheiro Só tacou comigo Meu cavalo ligeiro Ela deixou de meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Uma advogada, engenheiro Meu depasiteiro Não quero ninguém Não quero você Não quero você Eu só quero você Luque, divulgações De que xeré, menino E a cd Pensando mesmo é o bem A gente não tem nada a ver Você é princesa É tanta beleza Eu não sei o porquê Você me dava atenção Então me escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é tão grossa Sou nossa, doutor Com pouco de dinheiro Não tenho dinheiro Só tacou comigo Meu cavalo ligeiro Ela deixou de meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Uma advogada, engenheiro Meu depasiteiro Não tenho dinheiro Não quero você Não quero você Eu só quero você Valeu parceiro Clássico Proimento Tá com a gente Uh Veio do sanduíche Eu tenho que viajar Vou trabalhar longe de você E se a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Nunca me viu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou ouvir a minha vida Pega a mão de Deus Te diga meu amor Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Não é pra ficar longe de você Não é pra ficar longe de você E se a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que eu nem viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou ouvir a minha vida Pega a mão de Deus Te diga meu amor Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Vai dar certo com certeza Daniele, meninas Verde, Zezinho Júlio Mural Luchareto Júlio Mural 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 Morropeiro vou dançar, a galera aprovou, pode fofinhar, essa vez sucesso pra tocar no maridão, o som da minha banda aumenta a multidão, eu brilho até daqui por morropeiro vou dançar, a galera aprovou, pode fofinhar, essa vez sucesso pra tocar no maridão, o som da minha banda aumenta a multidão. Eu toco no forró, a mulherada agora, o som da minha banda todo mundo se fala, eu toco no forró, me senta de batejada, me toca essa bandeira, o pano azul vingado, me toca essa bandeira, me toca, 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 me Nessa banda aqui é top Tiaguinho, tô nervoso A Tiaguinho de Boeiras Meu piso é ser daqui Com o roteiro dançar Galera aprovou, pode copiar Nessa vez o certo vai tocar no faridão O som da minha banda aumenta a multidão Eu fiz essa daqui pro roteiro dançar Galera aprovou, pode copiar Nessa vez o certo vai tocar no faridão O som da minha banda aumenta a multidão Eu toco o forró, a mulher na gola O som da minha banda todo mundo sem falar Eu toco o forró, me testar de vaquejada E toca o salponeiro, ô banda, suringa E toca o salponeiro E toca, toca, vai tocar no swinga Dessa banda que é top E toca o salponeiro E toca, toca, vai tocar no swinga Dessa banda que é top E toca o salponeiro E toca, 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 toca Vai tocar no swinga Dessa banda que é top E toca o salponeiro E toca, toca, vai tocar no swinga Dessa banda que é top Bora Carlinhos, beijas Logo eu, ia cantar outra, logo eu E pegava a gera, logo eu Aconteceu comigo, foi gatinho, mas doeu Isso nunca me aconteceu, porra, só que o culpado fui eu Queria ser seu marido, fui traído Ai, 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 tô vendo demais, ai, rá Mas eu te gravando, virou até mais tempo em nós Ai, 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 tô vendo demais, ai, rá Minha vida é gordão, viria até mais tempo em nós A calha foi grande demais Oh, calha do caralho Oh, calha do caralho Oh, calha do caralho A calha foi grande demais Oh, calha do caralho Oh, calha do caralho Oh, calha do caralho Logo eu ia chamando pra moto Que pegava geral, logo eu Aconteceu comigo, fui traído Logo eu, 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 eu. Ai, 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 tô bebendo demais, ai, ai, minha vida mudou Não sei se eu mantendo com você Ai, 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 tô com medo demais Minha vida paralisou Virei bater macete no jornal Sabe por quê? A calha foi grande Oh, calha do caralho Oh, calha do caralho Oh, calha do caralho Ai, ai, a calha foi grande Oh, calha do caralho Oh, calha do caralho Oh, calha do caralho Antônio Carlos, fundo, levanta a saia Para a vendida Luciano do Gradiaro Tiago Gravações Júnior Cedês Deodoro Cedês O espiácido vem Queimbrou, espiácido vem Quebrou, espiácido vem Quebrou, espiácido vem Quebrou Para o velhinho no meio do salão Uma novinha desçando até o chão Totalidade vem acontecer O espiácido vem Começou a entecer Ora o velhinho no meio do salão, uma novinha no meio do salão Toda tarde vem acontecer o espinhaço do Gonzaga começou e endureceu O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou Ora o velhinho no meio do salão, uma novinha nasce até o chão Fatalidade vem acontecer o espinhaço do véi, começou a endurecer Ora o velhinho no meio do salão, uma novinha nasce até o chão Fatalidade vem acontecer o espinhaço do véi, começou a endurecer o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o véi da mão O véi da mão, o véi da mão, o véi da mão O véi da mão, o véi da mão, o véi da mão Oi, o véi da mão Ha, 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 ha Louvência desse Gravando Uh, Pezantinho Quer sumir daqui? Quer sumir daqui? Quer sumir daqui? A puta prazer é uma pedra de discutir Quer sumir daqui? Quer sumir daqui? Quer sumir daqui? A puta prazer é uma pedra de discutir Jaguinha Uh A puta prazer é uma pedra de discutir O gravo tá mandando, bateu, 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 pê no chão Subir que dança a puma, calma com a dactama Aumento soma e qualquer outro tá na pancada A puta prazer é um paredo de abrição O gravo tá batendo, bateu, bateu, pê no chão Subir que dança a puma, calma com a dactama Aumento soma e qualquer outro tá na pancada Quer sumir daqui? Quer sumir daqui? Quer sumir daqui? A ponta pra os herói não precisa discutir Quer subir e grita aqui Quer subir e grita aqui Quer subir e grita aqui A ponta pra os herói não precisa discutir Quer subir e grita aqui A ponta pra os herói não precisa discutir Quer subir e grita aqui A ponta pra os herói não precisa discutir 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 Segura Ah, meu Deus Ela não larga a Deus Eu não largo ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela Mas quando eu chego ela me casse Ah, ah, vou fazer amor com ela Quando eu chego ela me casse Ah, ah, vou fazer amor com ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela Ela não larga a Deus Eu não largo ela Mas quando eu chego ela me casse Ah, ah, vou fazer amor com ela Quando eu chego ela me casse Ah, ah, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não lavo nada Hoje vai rolar uma briga Quando eu cega lá em casa Depois da briga ela seca perto de mim Me chamando de benzinho e depois vem me abraçar Vai doquinho Ela não larga, meu Eu não largo, ela Ela não larga, meu Desce Eu não largo, ela é o peso Mas quando eu cega lá em casa Vou fazer amor com ela Vai Leandro, Leandro Quando eu cega lá em casa Vou fazer amor com ela Vai doquinho Carlinho, meu Carlinho, Magia Tiago, gravações Tiago Tiago Deodoro Ela não larga, meu Eu não largo, ela Ela não larga, meu Eu não largo, ela Mas quando eu cega lá em casa Ah, não, vou fazer amor com ela Quando eu cega lá em casa Ah, não, vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não lavo nada Hoje vai rolar uma briga Quando eu cega lá em casa Depois da briga ela seca perto de mim Me chamando de benzinho e depois vem me abraçar Ela não larga, meu Eu não largo, ela Ela não larga, você quer pular na bola Eu não largo, ela Mas quando eu cega lá em casa Ah, não, vou fazer amor com ela Quando eu cega lá em casa Ah, não, vou fazer amor com ela Ah, não, vou fazer amor com ela Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina é eu e você Fale pra ele que a gente tá junto Termine de uma vez com esse chifrudo De falta com respeito não dava atenção Termine de uma vez com ele vem pro meu colchão Se você não falar pra ele eu mesmo vou dizer Aquele segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha amiguinha Quando eu faço era na sua velhinha Você fica maluco e tá arrepiando A gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha amiguinha Quando eu faço era na sua velhinha Você fica maluco e tá arrepiando E você se amarra na minha amiguinha O que combina é eu e você O que combina é eu e você Fale pra ele que a gente tá junto Termine de uma vez com esse chifrudo Se conta com respeito não dava atenção Termine logo ele vem pro meu colchão Se você não falar pra ele eu mesmo vou dizer Aquele segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha amiguinha Quando eu faço era na sua velhinha Quando eu faço era na sua velhinha Você fica maluco e tá arrepiando A gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha amiguinha Quando eu faço era na sua velhinha Você fica maluco e tá arrepiando A gente faz amor Saquinha do grande aro Tiago Gravações gravando tudo Luquinha Cedês Mãe essas maladas Na sanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Mas vai pra favela Fica doidinha Então vem sentar aqui E essas maladas Na sanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Mas vai pra favela Fica doidinha Então vem sentar aqui E senta aqui, senta aqui, senta aqui E senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas malandas, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Mas vai pra favela, fica doidinha E então vem sentar aqui Essas malandas, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau Mas vai pra favela, fica doidinha E então vem sentar aqui E senta aqui, senta aqui, senta 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 aqui Gonzaguinha, vai! Vai, Gonzaga, vai! Gonzaga show, Gonzaga magia Carlinho Gonzaga Essas maladas, assanhadinhas E só quebra, só quebra, só quebra Um brau lá vai pra papelão, fica doidinha Então vem sentando aqui dessa carlinha E só quebra, só quebra, só quebra Um brau lá vai pra papelão, fica doidinha Então vem sentando aqui E senta aqui, senta aqui, senta 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 aqui Senta aqui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E puxa o pole e bota a bola pro vaqueiro Oceano do crentearo Ó, na festa de vaquejada tem que amanecer o dia O safoneiro tem que toque sem freguiça Eu tô curtindo, tô pependo, tô pecando Ficando com uma maquerinha, fogueira levantando Desculpa, lá faltou, aperta o microfone Eu tenho que ir parabenizar desse homem Desculpa a ousadinha, vou ter que ir pra lá O safoneiro, eu fiz um égua pra tocar Vou safoneiro pra tocar, me toca o safoneiro E puxa o pole e bota a bola pro vaqueiro Eu fiz um égua pra tocar, me toca o safoneiro E puxa o pole e bota a bola pro vaqueiro Eu fiz um égua pra tocar, me toca, 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 toca Eu fiz um égua pra tocar, me toca o safoneiro Eu fiz um égua pra tocar, me toca o safoneiro E puxa o pole e bota a bola pro vaqueiro Vai, 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 vai Meu parceiro, o pai da Karina tá com a gente aí Diferente não, tô estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, tô estranho Iris, ô iris Meu cavalo é estranho Meu cavalo é estranho, minha porta é estranha Meu papel é estranho, minha camisa é estranho Minha roupa é estranha, meu casado é estranho E de cemunela, tenta não rolar Diferente não, tô estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, tô estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, tô estranho Toda vaquejada Meu paredão é estranho, meu pé é estranho Meu cavalo é estranho, tem pitura Minha roupa é estranha, minha pegada é estranha E de cemunela, deixa eu vai Diferente não, tô estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha onde eu fui parar Mais uma temperatura, salsa baixa Uma pera pessoa errada O que é que eu vou adivinhar De um lugar não goza não Da prazinha do Alitia Nada marcando bem Você tá me citando mesmo sem saber Resistei de pé, não quero nem saber Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender Se eu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar O que você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender Se eu jogo, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar O que você não sabe o sentido de amar Bora menino Bora menino O Zé me convidou pro forró na sua casa Na Cebasa, eu acabei de sopor na desabinada Onde ninguém nas era no povo me reclamou O Zé bussou no bolo e a galera reclamou Você me convidou pro forró na sua casa Na Cebasa, eu acabei de sopor na desabinada Onde ninguém nas era no povo me reclamou O Zé bussou no bolo e a galera reclamou Você pode imaginar uma só pô na pena O Zé bussou no bolo e a galera reclamou Você pode imaginar uma só pô na pena O Zé bussou no bolo e a galera reclamou O Zé bussou no bolo e a galera reclamou O Zé bussou no bolo e a galera reclamou O Zé me convidou pro forró na sua casa Na Cebasa, eu acabei de sopor na desabinada O Zé bussou no bolo e a galera reclamou O Zé bussou no bolo e a galera reclamou Você pode imaginar uma salmão na perna, você é rote E recorreco, recorreco, e rote, rote, rote Você pode imaginar uma salmão na perna, você é rote E recorreco, recorreco, e rote, rote, rote Você pode imaginar uma salmão na perna, você é rote E recorreco, recorreco, e rote, rote, rote Você pode imaginar uma salmão na perna, você é rote E recorreco, recorreco, e rote, rote, rote Uma lozó de baixeira Valeu, chega, menino Quem é a menina? Eu esqueço nada do seu pulimento, homem Só falar com o meu amigo Clássico do pulimento Bora Vai tocar no paredão Bolaixão no paredão, papoca Luca de vocações Ô vaqueiro velho apaixonado Ô vaqueiro velho apaixonado Ô goza que é o velho apaixonado Não escolhe mulher pra montar no seu carro Ô goza que é o velho apaixonado 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 Se tem mulher, pode vir que eu tô pegando Tem boi na pista, pode vir que eu derrubando Se tem cachado, pode vir que eu tô bebendo Notことa né Якotas, eu tô lembrando Se tem mulher, pode vir que eu tô pegando Tem boi na pista, pode vir que eu derrubando Se tem cachado, pode vir que eu tô bebendo Not Union mulherNON Os do doutor nítulosimidos Oba queiro velho apaixonado Oba queiro velho apaixonado Oba queiro velho apaixonado Não escolhe mulher pra montar o seu cavalo Oba queiro velho apaixonado Ô paulete vem abaixonado, ô paulete vem abaixonado Mas que eu nem mulher pra montar no seu carro Ai menino, diretamente no bar, de lanchonete o Diego Olha o Carlinho, olha o João Paula, cadê aquele nego? Ô vaqueiro velho abaixonado Ô vaqueiro velho apaixonado, ô vaqueiro velho apaixonado Nós escolhemos mulher pra montar no seu carro Ô Daniela apaixonado, ô chequinha velho apaixonado Ô cavalo velho apaixonado, nós escolhemos mulher pra montar no seu carro Se tem mulher, pode vir que eu tô pegando Tem boi na pista, pode vir que eu tô derrubando Se tem cachaça, pode vir que eu tô bebendo Não tem leal, e que o povo tô pensando Se tem mulher, pode vir que eu tô pegando Tem boi na pista, pode vir que eu derrubando Se tem cachaça, pode vir que eu tô pegando Não tô nem leal, e que o velho eu tô dizendo Ô tia anãozinha apaixonado Ô tia anãozinha apaixonado Ô velho de filha apaixonado, nós escolhemos mulher pra montar no seu carro Ô tia anãozinha apaixonado Ô vaqueiro velho apaixonado Ô vaqueiro velho apaixonado, nós escolhemos mulher pra montar no seu carro Ô vaqueiro velho apaixonado Ô vaqueiro velho apaixonado Ô vaqueiro velho apaixonado Ô vaqueiro velho apaixonado, nós escolhemos mulher pra montar no seu carro Ô vaqueiro velho apaixonado 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 Ô vaqueiro velho apaixonado, ô vaqueiro velho apaixonado No tolenhal, o vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado no tolenhal, e pra montar no seu carro Luciano e o cretiário Luquinha Divulgações, o Moral e o Ficherec Marcel, vamos pro Iachuês Estou aqui, pensando em que Você se achou, um vazio em mim E assim que eu ando, pensando em você Com essa angústia, eu não sei viver Não vou sofrer, não vou chorar O seu amor quer me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim, venha lá me amar Sei que não mereço Com esse fim, não vou sofrer Não vou chorar Você deixou Que quer me matar Estou aqui, pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E assim que eu ando, pensando em você Com essa angústia, eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Quero me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Sem o seu amor Sem o seu amor Não seющ� Inventiu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Class Profito Uh, oh, oh, oh Class a poliamento Anda, Gomez O homem está com a gente Tiago Bora, Gonzaga, meu rei Tiago Gravações, gravando Maulete Ela me fez comprar um carro Logo eu amava meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar num conome no queixado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí eu fiquei bravo Falei um coração sem Vapor e fé no com seu amor Marcar o vento é o quebra O meu Deus, eu não vivo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus, eu não deixo não Deixa de ser raqueiro Que molda o meu violão Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus, eu não deixo não Não tem amor Não tem amor Existe isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu amava meu cavalo Ela me fez vender meu carro Ela me fez vender meu carro Largar o meu chapéu Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus, eu não deixo não Não tem amor Não tem amor Essa vai pra minha amiga Karina Valeu, tchau Paraninha Vai dormir, Aninha Dormi Entre serviço e seu amigo E não sei nada Prefiro ser nada O que é que eu vou fazer Com esse amor que tem aqui Me fala O mal é que eu vou pecar na sua mão E não poder levar pra casa Fica-se bem de perto da sua boca E não poder pegar lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E falar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Senão nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa Oi E no meu peito Dizendo eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder essa Oi E no meu peito Dizendo eu te amo Valeu Joyce Valeu Karina Uuuh Valeu Tiana Menina Roberto Entre seu e seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada O que é que eu vou fazer com esse amor que eu tenho aqui? Vim falar O mal é que eu vou pegar na sua mão e não poder Levar-me pra casa e ficar sempre de perto da sua porque não poder Beija-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E falar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Senão nossa amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Me do meu peito dizendo eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Me do meu peito dizendo eu te amo Tiago Gravações Tem um sorteio já já De um litro de impioca E uma peps Já tá cheio? Eu vou responder só I do meu peito Você me disse que 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 ele é muito feliz Me desculpe eu te vim desse jeito Me perdoe o trajo de maloqueiro E de camisa lá, de boné pra trás E bem na roda da novela que a senhora gosta Mas vai ter que dia que eu não durmo de ver Hoje uma vez eu me deixarei de jeito E ela sempre fala que a senhora é nada Mas eu não vou rolar, vamos pra casa Dona Marisa, deixa eu enrolar pra sua filha Pra me desculpar na rosadilha Mas sua filha é um pedacinho do céu Dona Marisa, deixa eu enrolar pra sua filha Pra me desculpar na rosadilha Mas sua filha é um pedacinho do céu E Deus pintou o jogo, coroa do pincel Me desculpe eu te vim desse jeito Me perdoe o trajo de maloqueiro E de camisa lá, de boné pra trás E bem na roda da novela que a senhora gosta Mas vai ter que dia que eu não durmo de ver Hoje uma filha me deixou desse jeito E ela sempre fala que a senhora é brava Mas eu não vou levar uma pra casa Dona Marisa, deixa eu namorar pra sua filha Pra me desculpar na rosadilha Mas sua filha é um pedacinho do céu Dona Marisa, deixa eu enrolar pra sua filha Pra me desculpar na rosadilha Mas sua filha é um pedacinho do céu E Deus pintou o jogo, coroa do pincel A trama do Azul, velho Tiago Gravação, gravando tudo Amor não é segredo entre a gente O meu término não é recente Deve arrumar nunca mais me virou Esse sentimento pendente Insiste barulhar a minha mente Vai passar, mas a vida não passou Eu sei que poderia ter arrumado uma pessoa menos complicada E tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar a lesão de curvação é uma forma de amor Vou falar pra você só mais um favor A vida não me chame de meu nego E não me chame de bebê Pois ela sentia e ela me chamava O afelido carinhoso mais difícil de esquecer A vida não me chame de meu nego E não me chame de bebê Pois ela sentia e ela me chamava O afelido carinhoso mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente O meu término não é recente O meu término é recente Deve arrumar nunca mais me virou Esse sentimento pendente Existe barulhar a minha mente Vai passar, mas a vida não passou Eu sei que poderia ter arrumado uma pessoa menos complicada E tivesse no presente uma pessoa menos complicada E não me chame de bebê E não me chame de bebê Pois ela sentia e ela me chamava O afelido carinhoso mais difícil de esquecer A vida não me chame de meu nego E não me chame de bebê Pois ela sentia e ela me chamava O afelido carinhoso mais difícil de esquecer E não me chame de bebê E não me chame de bebê Olha a Gonzadinha, Gonzadinha Música Música Vivazinho, vivazinho CD, vivazinho Mas eu vou te mandar uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de viola, forróa que tem dó Tem que ter doido por forro, zero dançado 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 Eu toco forró igual o lugar Tocou o forró, tem que ter doido por mim Não precisa de cor, eu toco o forró igual o goza Tocou o forró, tem que ter doido E o povo compre o goza Ha 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 Bora com o saquinho, é menino? Ha 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 ha, cadê, cadê, cadê? Vivazinho, vivazinho Via, me beija, mata Tenha cuidado para não contaminar Cuidado da sua vida que dá minha sem cuidar Não vou dessa voca nem não saber nada Via, me beija, mata Tenha cuidado para não contaminar Calda da sua vida que dá minha sem cuidar Não vou dessa voca nem não saber nada Tu tira o olho gordo da minha namorada Do meu poder da minha casa, meu garrão Quando eu to do tempo, eu lhe canto a minha nega Mais original, você não é não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais um ano aqui, tu pina de avião Enquanto eu vou estourando devagarzinho Não tem nada a ver com as suas declarações Quebra, Paula! Via de beijamada, tenha cuidado para não contaminar Vá cuidar da sua vida, que da minha sem cuidar Não vou ter essa boca mesmo, não sabendo nada Via de beijamada, tenha cuidado para não contaminar Toda a sua vida, que da minha sem cuidar Não vou ter essa boca mesmo, não sabendo nada Tu tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD da minha casa, meu garrão Quando eu to do tempo, eu lhe canto a minha nega Mais original, você não é não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais um ano aqui, tu pina de avião Enquanto eu vou estourando devagarzinho Não tem nada a ver com as suas declarações Tiago Gravações E eles Alô, se auto-crânia E aí